A unidade escolar governador Miguel Rosa, que fica no bairro Pirajá, ela está com uma proposta do governo de fechamento, o que incomoda a população e os pais de alunos. Nós vamos ao vivo com a Indira Gomes, vamos ao vivo com a Indira Gomes, que tem detalhes sobre essa situação. A escola será mesmo fechada, Indira? Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. A escola governador Miguel Rosa já existe há 52 anos. E durante todo o mês de janeiro, durante todo o mês de fevereiro, inclusive fez matrículas dos alunos, como mostram ainda alguns cartazes distribuídos aqui pela escola, dizendo que as matrículas estavam abertas. Na quinta-feira da semana passada, foi que a comunidade escolar foi abordada com essa informação, de que a escola estava ameaçada de fechamento. Desde esse dia, os pais de alunos, professores, estão todos reunidos aqui. A escola realmente tem poucos alunos. Esse ano estão regularmente matriculados apenas 82. O ano passado, 130 frequentaram as aulas e esse é o motivo alegado pela Secretaria Estadual de Educação para o fechamento da escola, de que o espaço e os professores, funcionários do Estado, portanto, estariam sendo pouco utilizados, já que algumas turmas têm apenas 10 alunos. Mas essa é exatamente a motivação pela qual os pais não querem que a escola feche. É que essa pequena quantidade de alunos garante uma maior qualidade no ensino, segundo eles. E já está sendo feito todo um movimento aqui na escola para evitar que a escola se feche, seja fechada de fato. Os pais já se organizaram, vão fazer um mutirão para manter, para limpar, para arrumar melhor a escola no próximo sábado. Inclusive, uma professora já levou um abaixo assinado ao Ministério Público para que, então, sejam tomadas algumas providências que evitem o fechamento da escola. A dona Maria Tereza, que é a diretora da escola, conversou com a gente sobre principalmente essa surpresa, né, dona Maria Tereza? Sim. O sistema foi aberto e só agora que chegou essa comunicação à escola? Boa tarde. Boa tarde. Só agora que chegou oficialmente essa decisão que nos tomou de surpresa, porque, a princípio, nós não esperávamos que isso acontecesse. Nós estamos até batalhando para comemorar ainda o aniversário da escola e nós ficamos surpresos com esse problema. A escola funciona do quinto ao nono ano, inclusive em ensino integral? Isso, porque nós temos o programa Mais Educação. No turno da manhã funciona o período regular e à tarde com as modalidades do programa Mais Educação. Bom, Amadeu, nós estamos aqui também com a Camila e a Caroline, elas são irmãs, estudam aqui. A Caroline faz o quinto ano e a Camila faria agora o nono ano aqui na escola. Camila, você estuda aqui desde quando? Desde a primeira série. Quando você chegou aqui, ela ainda aceitava crianças pequenininhas no primeiro ano? Aceitava. Estou revoltada, sinceramente. É injusto com a gente, o povo aqui do bairro aqui estão todos revoltados, porque essa escola está há 51 anos aberta, porque é que tomaram essa decisão de fechar agora. E agora, com o fechamento da escola, os alunos foram orientados pela Secretaria Estadual de Educação. Na verdade, a Secretaria Estadual de Educação deu essa informação à diretora da escola que oriente os pais a um remanejamento. Então, nessa situação, você, Camila, seria transferida para uma escola e a Caroline para outra? Para outra. Ia ficar muito difícil, porque ela só tem eu para levar e buscar ela. Ia ficar muito difícil, porque eu vou estudar em uma escola e ela em outra. E a Caroline iria para que escola? Eu não estou decidindo ainda nada. Seria uma escola, segundo a diretora me informa aqui, de escola de quinto ano que fica longe daqui. Então, muitas crianças teriam que caminhar daqui do bairro Pirajá até a escola que fica na Campo Salles. A dona Otilina tem uma situação muito particular. É que os pais aqui dessa escola comentam que muitas crianças especiais estudam aqui, que é dentro da própria pedagogia, inclusive, determinada pelo Ministério da Educação. Mas que nem todas as escolas têm condições de receber essas crianças. Como essa recebe o filho da senhora, dona Otilina? Olha, é muito difícil, porque ela já vem de outras escolas, onde foi rejeitada. E ela está aqui exatamente porque é uma escola pequena, com turmas pequenas. Por isso, o aproveitamento dela é excelente. Ela vai para a sétima série, tem 16 anos, é uma criança com necessidades especiais, de difícil comunicação, sociabilidade. E eu achei que essa escola recebendo, para mim, foi um grande presente. E se fechar a escola, eu vou ficar de mãos atadas, porque eu tenho mais dois especiais, cada um em uma escola diferente. E, para mim, vou ficar impossibilitada de levar a Daniela para outra escola. Indira. Olha, Amadeu, só um minutinho. A dona Otilina, ela tem um filho que estuda na AMA, e um filho que estuda em uma escola particular, porque nenhuma outra escola pública aceitou. Indira. E a filha dela é que estuda aqui. Oi, pode falar. Indira, e qual é a posição da Secretaria de Educação do município? Amadeu, é a Secretaria Estadual de Educação. Desculpe, do Estado. A Secretaria Estadual de Educação diz que essa escola precisa ser fechada pela baixa quantidade de alunos. Na nota que eles enviaram à nossa produção hoje pela manhã, informava que o espaço dessa escola seria aproveitado com o curso preparatório para o Enem, ou também com um sistema de educação específico para alunos especiais. Porém, na reunião que houve hoje aqui pela manhã com os pais e um representante da Secretaria de Educação, não foi confirmada essa informação de que a escola já estava oficialmente fechada. O que foi colocado aqui é que eles teriam ainda uma opção, ou alguns dias a mais, para decidir. Agora, a comunidade questiona por que deixaram abrir, então, as matrículas, para só agora, depois que os pais já estão com essa situação regularizada nessa escola, que vieram comunicar isso. Inclusive, o Ministério da Educação já havia permitido que fosse aberto aqui uma turma do AEE, é o que eles chamam de atendimento a estudantes especiais. Portanto, segundo a diretoria da escola, se já ia ter essa turma para estudantes especiais, não precisaria, então, a Secretaria Estadual de Educação fechar essa escola com a informação de que pode abrir um centro de educação especial aqui, Amadeu. Obrigado, Indira. Fica aí o protesto das mães, dos pais e alunos que não querem o fechamento da unidade escolar Miguel Rosa. Obrigado, Indira. Vamos aguardar o posicionamento da Secretaria, os desdobramentos deste caso.